Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, hoje eu vou estar ensinando a fazer esse coração, tá? Espero que vocês gostem, tá? Para estar fazendo esse coração, eu estarei utilizando o pérola número 6 perulada e o nylon 045. Vamos começar? Bom, a gente vai pegar, esse é um coração muito bonitinho, ó. Espero que vocês gostem. Vamos colocar quatro pérolas. Na quarta, a gente cruza. Ó, aqui. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita e cruza na terceira. Ó, fica assim, tá? Uma na direita, uma na esquerda, cruza na terceira. Uma na direita, uma na esquerda, cruza na terceira. Uma na direita, uma na esquerda, cruza na terceira. Lembrando sempre, gente, de apertar, tá? Ó, vai fazendo assim, ó, puxando para trás e vai apertando, tá? Esquerda e direita, cruza. E aqui nós vamos colocar duas na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, vamos cruzar na esquerda. Não, com o nylon da esquerda, vamos cruzar na direita. Contando, tem que ter oito pérolas aqui no meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você virou, ó, o jeito que você fez, o seu nylon vai mudar a posição. Aí você vai colocar mais duas pérolas na direita, na esquerda e uma na direita e vai cruzar. Você vai passar. Você vai passar o seu nylon dentro dessas pérolas aqui, tá? Ó, ficando assim, ó. Tá? Um para cima e um para baixo. Aí vai colocar uma na esquerda, uma na direita e cruza. Novamente, uma na direita, uma na esquerda e cruza. Sempre passando, tá? Na pérola de baixo. Agora aqui eu vou pegar duas pérolas, vou colocar duas na direita e vou dar dois nozinhos porque o meu nylon ficou muito pequeno. Então, eu dou dois nozinhos aqui. Aí vem aqui, guardo o meu nó, escondo ele e vou cortar o meu nylon. Aí pega mais um pedaço. Aqui eu vou pegar um pedaço muito grande. Então, eu vou passar o meu nylon, ó, aqui e aqui, ó. Ó, como ficou, tá? Aí nós vamos colocar uma na direita, uma na esquerda. Cruza, passa o seu nylon na pérola de baixo. Pérola de baixo é a que eu mostrei, tá, gente? São essas aqui. Aí você vai pegar mais duas pérolas, esquerda e direita. Vai cruzar. Passa novamente o nylon. Aí agora vamos colocar duas na direita. E vamos dar dois nozinhos. Deu um nó, escondeu. Ó, como vai ficar essas duas carreirinhas, tá? Opa. Você vai pegar mais um pedaço. Vai colocar o seu nylon. Ó, tem a primeira, você vai pular, vai entrar na segunda, tá? Aí aqui você vai colocar duas na esquerda, uma na direita. E cruza. Passa o seu nylon na pérola de baixo, ó. Esse ficou assim. Tá? Aí vamos colocar duas na direita. Aqui, gente, não precisava ser o nylon tão grande, tá? É que eu peguei muito grande o nylon, que poderia ser menor. Aí você vai cortar o nylon. Ó, como vai ficar. Nós vamos começar a primeira parte do coração, tá? Aí aqui, novamente, nós vamos pular a primeira. Ó. Tá aqui, pula a primeira, vai na segunda pérola. E vamos colocar três pérolas. Duas na esquerda, uma na direita. Cruza. Passa o seu nylon aqui, ó, na pérola de baixo. E... Coloca duas pérolas na direita. E dá dois nozinhos. Escondem o seu nó. Lembra sempre, gente, de esconder o nó, tá? Se você não esconder o nó, vai ficar parecendo que vai ficar feio o seu trabalho. Ó. Como vai ficar. Aí, você vem aqui, ó. Pula a primeira pérola, vem na segunda. Aí, você vai colocar três pérolas. Esquerda e direita. Duas na esquerda. Uma na direita e cruza. Você vai passar o seu nylon nessas pérolas aqui, tá? Uma por uma, você vai passar. Aí, vai colocar mais duas. Esquerda e direita. Novamente, ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Novamente, ó. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Aqui, gente, ó. Vou explicar. Como a gente pulou a primeira pérola, a gente começou na segunda, a gente vai fazer aqui a mesma coisa, tá? Nós vamos pular a primeira pérola. Vamos colocar duas na direita. E vamos dar dois nozinhos. Ó, se vocês derem um nó bem firme, não vai soltar. Se você quiser fazer o coração direto sem ficar cortando o nylon igual eu tô cortando, fica ao seu critério. Essa é a maneira que eu encontrei pra que possa fazer vocês entenderem. Então, eu prefiro fazer assim, ó. Nosso coração já está quase pronto. Pronto. Agora, aqui, ó. Novamente. Nós vamos pular a primeira pérola. Vamos vir na segunda. E vamos colocar três pérola. Ó, duas na esquerda. Uma na direita. E cruza. Novamente. Duas. Entra aqui, ó, nas pérola de baixo. Ó, como ficou. Agora, nós vamos usar as pérola de baixo. Vamos colocar duas pérolas. Esquerda e direita. Cruza. E passa novamente o nylon dentro da pérola de baixo. Vamos colocar duas na direita. Ó, gente. Aqui vocês podem colocar também duas na esquerda e dar dois nozinhos. Fica a critério de vocês, tá? Aqui. Esconde o seu nó. Esse é um modelo também diferente que dá pra fazer. Esse coraçãozinho dá pra fazer de vários modelos. Esse foi um dos modelos mais práticos e rápidos que eu aprendi a fazer. E decidi ensinar também desse jeito aqui. Fica a critério de vocês. Ó, aqui vocês não precisam pegar um nylon muito grande. Nós vamos colocar aqui, ó. Nosso nylon na pérola do meio. Opa. Ó. Na pérola do meio. Ó. E vamos colocar as três pérolas na esquerda ou na direita. Fica ao seu critério. E dá dois nozinhos. E esconde o seu nó. Ó. 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 E o coração. Está pronto. Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra estar recebendo as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse coraçãozinho. Tchau. Tchau.